Um cachorro roubado em Campinas na semana passada foi vendido para uma outra pessoa que acabou reconhecendo o animal numa publicação na internet. Como a mulher pediu dinheiro para devolver o cão, a vítima chamou a polícia. Por onde passa, o Willis chama a atenção. Na delegacia, ele estava bastante agitado. Os últimos dias foram confusos para ele. Ele é tão diferente que foi alvo de dois bandidos que assaltaram o filho da Silmara que passeava perto de casa com ele no bairro Swift, em Campinas. Graças a Deus, aos amigos, ao povo, às ONGs, todo mundo, eu consegui recuperar. Só quem perde um cachorrinho assim sabe o tamanho da tristeza que é. Desde segunda-feira passada, sem notícias e já sem esperanças de reencontrá-lo, o Willi foi parar em vários cartazes como esse, espalhados por toda parte. Eu estava conversando com a minha filha aqui, desde segunda ela estava chorando. Eu falei, você precisa ficar preparada porque vai ser difícil achar o Willi. A pessoa que comprou o cachorro suspeitou que ele fosse mesmo o Willi roubado. Sem a intenção de pressionar ou assustar a proprietária, ela então combinou que entregaria o animal em uma pet shop. Mas ainda assim, a verdadeira dona do Willi acionou a polícia para que a investigação possa identificar os bandidos que cometeram esse crime. Daí ontem à noite ligou essa moça falando que ela tinha comprado o Willi. Ela falou assim, olha, eu quero 700 reais pelo Willi e fora as coisas que eu gastei. Acho que não quis fazer de uma pet, talvez ela queria só recuperar o dinheiro dela, né? Mas como que também eu fiquei com medo de chegar no lugar e ter uma surpresa, eu precisei procurar auxílio porque eu fui orientada, não vai sozinha. A pessoa que comprou não quis gravar entrevista. Ela prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais e foi liberada, levando embora o prejuízo da compra de origem duvidosa do animal. Segundo consta, o que chamou a atenção dela é que o cachorro que ela tinha comprado era semelhante ao que fazia parte dessa ocorrência policial. Então ela procurou informações até que se chegou na vítima, no dono. E o dono de um pet também acabou facilitando o encontro dessa pessoa com a nossa diligência. Então a polícia acabou trazendo essa mulher aqui para a Delegacia e ela deu bastante informações importantes até para esclarecer o roubo. E agora o trabalho policial vai continuar. Nossa Senhora, né? Reencontrar um filho, né? Muita felicidade. Um cachorro de uma cidade desse tamanho. Gente, fui muito acolhida. Gente, eu nem acreditava.